Fala pessoal, hoje a gente vai discutir aqui um artigozinho super importante sobre as molas do Pilates. E então pessoal, hoje a gente vai discutir algo que é bem comum dos Pilates, né? Todos os Pilates que usam equipamentos usam as molas. E a gente sempre tem essa questão de por que que se usa a mola, né? Por que que o Pilates resolveu usar as molas? Então um artigozinho aqui falando justamente sobre as características da mola, que é o estadiamento da força desenvolvida pelas diferentes molas do Pilates em diferentes distâncias de tensão. Então um artigo da doutora Cristiane Moraes Neto, da doutora Roberta de Oliveira Colaldetti, do mestre Felipe Sampaio Jorge, mestre em bioengenharia, e o mestre em fisioterapia Jefferson da Silva. Então nós temos esse artigo que discute justamente as molas, né? Sobre o quão importante é você fazer exercício com as molas. Pegando esse exemplo aqui, uma mola, ele tem lá na física, lá no nosso segundo grau, tem aquele componente do coeficiente elástico, né? Então cada mola, ela tem um coeficiente elástico diferente. Dependendo do seu fabricante, eles vão fornecer uma tensão maior ou menor partindo da posição zero, né? Partindo do repouso. Aqui nesse exato momento ela está em repouso. Nenhuma força está sendo exercida para ela ser movida, né? Aumentar o desopamento, aumentar o comprimento dela. Então, a partir do momento que eu começo a fazer uma força, certo? Aqui, ela começa a gerar uma tensão. Para eu começar do zero, eu tenho que exercer uma força X aqui para eu conseguir tirar ela do repouso. Eu já gero, sei lá, como se for, estou gerando aqui dois quilos de força dos meus braços, né? Para eu tirar isso aqui. Quanto maior eu for aumentando o tamanho da mola, maior também está sendo a resistência dela, maior está sendo a tensão dela devido a esse coeficiente elástico. Então, aqui não tem os mesmos dois quilos que eu estava aqui para eu começar o movimento. Aqui tem seis, tem oito, tem dez, não sei. Eu não sei quanto é o coeficiente elástico de cada mola. Eu posso até dar uma pesquisada depois e coloco, pelo menos do fabricante aqui que fornece para a cofreja, quanto tem cada coeficiente elástico de cada mola dessa, né? Por isso que você nunca vai encontrar, ah, mola de dois quilos, mola de quatro quilos, mola de cinco quilos. Não, por quê? Porque ela não é constante. Essa carga que ela é exercida nunca é constante. Inclusive, se eu pegar uma outra mola, também da posição zero, também da posição repouso, eu vou tentar fazer aquela primeira força para eu aumentar, para eu tirá-la do repouso, e estou vendo que aqui eu consigo fazer mais força do que nessa aqui. Então, mesmo sendo molas que estão em repouso, são molas que têm um coeficiente elástico diferente. Essa aqui vai ter um coeficiente menor e essa aqui vai ter um coeficiente maior. Ou seja, eu preciso de mais força para tirar. Então, vamos supor que aqui, se ali eu tive, sei lá, dois quilos que eu tive que fazer força para tirar, aqui eu estou botando três e aí está aumentando, aumentando, aumentando. Se aquela lá eu conseguir botar seis, essa aqui eu já estou com dez e não estou conseguindo fazer mais do que isso aqui. Então, aumentou o comprimento da sua mola, maior força ela vai exercer. Beleza, blá, blá, blá físico, mas e aí? O que é que isso interfere na vida da gente? A eficiência muito se atribui também à versatilidade e à eficiência do exercício pilates, muito por causa das molas. Não por causa da mola em si, poderia ser borracha. Por exemplo, o Coreline, que não é uma invenção do Joseph Pilates e sim do Jonathan Hoffman, ele não utiliza molas, mas ele utiliza elásticos, que também têm a mesma propriedade física de molas. Eles têm um componente elástico. Cada borrachinha, cada elástico daquele tem a sua tensão inicial e quanto mais você vai se distanciando, maior é a tensão sendo exercita. Então, o princípio é o mesmo, tanto do Coreline como do Pilates. E lembrando, o Joseph não criou o método, não desenvolveu o método logo de cara já com molas. Não, ele foi fazendo os exercícios e foi aprimorando e foi inserindo as molas aos poucos, em suas invenções, em seus equipamentos. Quando ele foi começar a criar outros exercícios que utilizavam a mola para ajudar na execução do movimento ou para dificultar para exercer uma resistência naquele movimento. Então, aquele exercício. Então, as molas de cara, elas já vão ter essa característica de poder ajudar ou atrapalhar, dependendo da carga que você esteja, dependendo do exercício que você esteja fazendo. Mas, o exercício pode se tornar mais difícil ou menos difícil com as diferentes cargas. Eu posso tornar um exercício mais difícil com uma carga menor, assim como eu posso também tornar um exercício mais difícil com uma carga maior. Ainda assim, essa não é a principal, né? A questão do coeficiente elástico, dessa característica de que a carga que eu estou fazendo não é constante, ela, sim, é o principal trunfo, né? O principal trunfo de você exercer um exercício eficiente. Por quê? Quando você pega um halter do chão, por exemplo, ou vai fazer qualquer exercício, ele tem lá um halterzinho de 3 kg. Ele vai ser sempre 3 kg. Obviamente, existem umas questões de biomecânica que não entram em questão que vai ser o braço da alavanca do exercício que você esteja fazendo. Mas isso é outra história. Mas, em si, a carga daquele halter é sempre a mesma. Ela nunca vai alterar. Diferente da mola, como a gente viu. Quanto maior a distância, maior a carga. Então, toda vez que você estiver fazendo um exercício de pilates, ele vai ter uma carga mais fácil ou mais difícil logo no início. E aí, ele vai aumentando. Vai aumentando a carga, vai aumentando a tensão, vai aumentando a tensão, vai aumentando a tensão. Até você não conseguir, ou se você conseguir, ótimo, beleza, você está em um grau de eficiência. Ou seja, o seu músculo está sempre se adaptando. Ele está sempre se moldando àquele exercício. Uma das coisas mais interessantes para você evoluir no exercício é justamente você não cair na mesmice, não cair na constância. Não é só a questão de, ah, eu tenho que variar a questão dos exercícios. A própria característica da tensão das molas faz com que o seu músculo sempre se adapte. Sempre ele tenha uma nova contração. Sempre tenha um jeito diferente de você contrair aquelas fibras musculares. E daí você consegue ter um todo, e daí você consegue ter uma eficiência maior em toda a amplitude do seu movimento. Então, todo o movimento do pilates que você vai exercer com o auxílio ou com a resistência das molas, ele vai ser eficiente porque o seu músculo sempre está adaptando. Por mais que eu chegue para os alunos e fale, ah, vamos fazer 10, vamos fazer 12, vamos fazer 15, vamos fazer 8, vamos fazer 6 repetições desse aqui, é apenas uma métrica da qual a gente estabelece para ter uma margem. Mas, a rigor, o músculo não sabe contar, o músculo sabe cansar. E a forma da gente cansar para ter todos aqueles benefícios de aumento de força, aumento do trofismo, aumento da definição muscular e até mesmo aumento da elasticidade, da flexibilidade, quando a gente faz alguns exercícios de alongamento com o auxílio das molas, eles vão ser muito mais eficientes quando a gente emprega esse princípio das molas. Então, todas as vezes que a gente pensar nos exercícios de pilates agora, quando a gente for ver essas molinhas que estão ali, ah, eu quero um asinho, eu quero assato, não adianta tanto. Elas vão chegar à carga que o seu músculo vai entrar em sintonia ali junto com as molas. Tá bom? Nos vemos depois e até mais!